Transcrição e Legendas Pedro Negri Não tem por que a pedra lascada fazia o papel de bala de metal Não tem diferença A pedra lascada no papel de bala de metal Não tem diferença do homem moderno Não tem Oh, minha rosa Meu coração Não é bola de cristal Oh, minha rosa O meu coração Não é bola de cristal Bola de cristal Bola de cristal Não é bola de cristal Bola de cristal Bola de cristal Bola de cristal Tem quem analisa, tem quem banalisa Quem passa não visa, quem faz a divisa Fica de cima e não vê Fica de cima e não vê Não tá na TV Não dá pra prever O que vai acontecer Não tá na TV Não dá pra prever O que vai acontecer Bang, bang, quilo Sofrimento da família Energia da família Se você não positiva Não esqueça que tem poder para mudar o mundo Você tem poder para mudar o mundo O que vai acontecer O que vai acontecer Vai ficar mais profundo Pra se ver Pra flutuar Flutuar Pra flutuar C, c, c Na Bahia Na Bahia Na Bahia Na Bahia Sobrada em cara Que tá na Bahia Ai, ah, do lado do céu No tempo que a pedra lascada fazia o papel de bola de metal Não tem diferença do homem moderno No homem que tinha o de metal A pedra lascada no papel de bola de metal Não tem diferença do homem moderno Não tem Oh, minha rosa O meu coração Não é bola de cristal Oh, minha rosa O meu coração Não é bola de cristal Ah, ah, ah Bola de cristal Bola de cristal Ninguém quer Bola de cristal Bola de cristal Calmação Bola de cristal Eu não sei Não é bola de cristal Eu não sei Bola de cristal No mundo Não é bola de cristal Ninguém quer Tem quem analisar Tem quem banalizar Fica de cima e não vê, fica de cima e não vê Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer Aniquilo, aniquilo o sofrimento da família A energia da família se concentra positiva Não esqueça que tem poder para mudar o mundo Você tem poder para mudar o mundo O que é superficial vai viver mais profundo Pra se ver, pra flutuar 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 Flutuar Flutuar